Nessa semana completamos a segunda semana de greve do transporte público coletivo de Terezina. E eu tenho a certeza, a esperança que essa semana há de haver um entendimento entre patrões e empregados. Ainda não houve nenhum tipo de negociação. As reivindicações dos trabalhadores, os empresários apenas alegam não ter como honrar nesse momento, pagamento de tíquetes, plano de saúde, a situação dessas demissões que são colocadas alegando a questão da Covid-19. Enfim, uma situação ímpar que vive o transporte público, continua parado, 100%. As empresas não querem colocar nem mesmo os 30% para rodar, que é de obrigação. Às vezes dizem até que o sindicato aqui não está proibido. O sindicato não está proibindo os ônibus de saírem nas garagens. O trabalhador é botado em escala, o trabalhador vai, mas não está rodando nenhum ônibus. A gente, inclusive, vem solicitando que a Prefeitura faça uma mediação nesse sentido, porque ela é parte também desse transporte público, que também o Tribunal Regional do Trabalho intervém através de mediação para ver se as partes chegam a um acordo, coisa que até agora não aconteceu. A greve se mantém, enquanto não houver qualquer tratativa de acordo. Mas, como sempre, eu digo sempre que o movimento é legítimo e legal porque é reivindicação do trabalho, condição de trabalho e de garantia de direito dos trabalhadores, que nesse momento passam por sérias dificuldades. E esperamos que possamos ter um acordo ainda durante essa semana o mais breve possível. O sindicato sempre está aberto a negociações para que a gente tenha um bom entendimento.